Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver E Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tua mão Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder E Tua amadeçada é real E Tua voz decoa em meu ser E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder E Tua amadeçada é real E Tua voz decoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu te 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 quero ver Obrigado.